O presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende emissão na posse e mantém imóvel com idosas que discutem propriedade na justiça. O imóvel foi arrematado junto à Caixa Econômica Federal em procedimento extrajudicial por uma empresa que ajuizou a ação de emissão na posse, a qual foi julgada procedente. Na Justiça Federal sul-mato-grossense, as idosas questionaram a execução extrajudicial buscando anular todo o procedimento. A compradora do imóvel também recorreu ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e ao admitir recurso especial, a vice-presidência da corte deu efeito suspensivo ativo para determinar a imediata desocupação do imóvel. Contra essa decisão, a defesa das idosas ingressou no STJ com pedido de tutela provisória, pretendendo suspender a execução da ordem de emissão na posse até o julgamento definitivo da questão. Ao analisar o caso, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, constatou a possibilidade de dano irreparável caso a ordem de emissão na posse fosse cumprida. Já aqui estão presentes os dois requisitos para a concessão da tutela, tanto o risco da demora quanto a plausibilidade do direito alegado. Para a ministra, o chamado periculum imora existe na medida em que, uma vez desoladas da única residência que possuem, as idosas ficariam sem ter para onde ir, passando a depender da solidariedade de familiares e terceiros para se abrigarem. Por decisão do STJ, as duas poderão permanecer no imóvel em que residem há mais de 40 anos, até que a questão seja decidida definitivamente.